Vamos testando essa live, vamos testando, vamos esperar todos começarem a chegar. Já começou aí a nossa turma a chegar, Wesleyzão já está aí, Missão Ressignificar, Luiz Palu. Vamos compartilhar essa live aí, já estamos já aguardando o pastor Everaldo para estar conosco. Vamos já nos preparando para mais um bate-papo com o leão. Vamos falar um pouco hoje sobre o que estamos gerando. Cris, está aí, Camila, todo mundo já aí? Graças e paz, meu pastor. Paz, bispo, na bênção por aí. Na bênção, que honra ter o senhor conosco aqui para mais um bate-papo comunhão que estará no ar toda terça ao vivo no Instagram. E é um prazer estar com o senhor nesse dia, dia tão especial para nós, o dia do aniversário da nossa cidade. Verdade, é um prazer, viu, bispo? Desde já quero agradecer aí a oportunidade de a gente estar podendo aí compartilhar aí o que o senhor tem falado. É isso aí. E como é que está aí na Candelolândia? Como é que está, Javá? Vamos começar os cultos já novamente? Como é que está aí? Pois é, tem uma minuta aí, né, que os deputados fizeram, que amanhã vai encaminhar para o governador e aí pode voltar, né, mas com algumas limitações aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá certo. Meu pastor, nossa live é de uma hora, né, o Instagram é uma hora. Os cinco minutos finais nós vamos liberar para o senhor fazer uma oração por todos aqui que estamos. Então o nosso contra-rega aqui em Gileadio vai estar nos informando aí quando estiver voltando os cinco minutos. E eu quero começar cumprimentando cada um que está conosco nessas lives. Compartilha aí, manda um aviãozinho aí, pastor, manda um aviãozinho para a sua igreja aí. É, já coloquei o bando lá no grupo da igreja. Ó, já está entrando aí. É esse aí. Já tem uma turma da igreja aí entrando. Já está aí conosco aí o pastor Cleito, missão ressignificada conosco aí já. É, aí é guerreirão. Aí é tremendo. Eu tenho visto um trabalho grande que esse homem, eles têm feito e Deus tem abençoado. Amém. E hoje nós queremos falar um pouco sobre o que estamos gerando. Em uma conversa informal essa semana, a gente conversando com meu irmão Wesley na oficina dele e ele estava me lembrando, me trazendo a memória, um dia ao qual eu estava ministrando para os homens e eu falei sobre o legado que nós devemos deixar aos nossos filhos, como devemos ensiná-los, o que devemos ensiná-los. E ele, falando algumas coisas que ele aprendeu e começou a praticar. Então, me veio do Senhor este entendimento. O que nós estamos gerando? Qual é a geração que estamos gerando? Porque nós fomos gerados por uma geração de cristãos que vieram antes de nós e nos deixaram um legado. E muitas coisas, para o tempo deles, não podiam ser realizadas. E eles, assim, nos ensinaram e nos encaminharam para que nós pudéssemos, nesse tempo, estar andando como estamos. E eu queria começar lendo Provérbios, capítulo 1, que o nosso sábio Salomão deixou escrito e fala assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Para desenvolver um caráter correto e pespicaz. Vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos homens. Mesmo o sábio que lhe der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento. E quem tem discernimento, obterá clara orientação. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. E se nós pularmos um pouquinho para frente e fomos para o Provérbios 4, nós vamos estar ouvindo Salomão dando uma de suas instruções. E ele fala com muita propriedade, ele diz Ouve, filhos meus, a instrução do pai, prestai atenção a fim de alcançar-lhes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe. Meu querido pai me ensinava dizendo Retém em teu coração as minhas palavras, obedece as minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca. Tampouco delas, não te afastes. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama-a e ela te dará segurança. E eu me recordo ao ler, quando todos nós lemos, segundo a Crônicas, aquele texto maravilhoso onde Deus se faz presente a Salomão quando ele assume o reinado após a morte de seu pai. E Deus fala com ele O que você quer, Salomão? E então a gente aplaude muito tempo Salomão dizendo que jovem de uma sabedoria maravilhosa porque ele podia ter pedido qualquer coisa mas ele pede a sabedoria. Só que nós, às vezes, deixamos de enfatizar que o que Salomão pediu nada mais foi do que aquilo que ele recebeu de legado de seu pai durante todo o tempo de vida a qual ele esteve ao lado de Davi. E assim, eu quero deixar o que nós estamos gerando? Porque Davi gerou em Salomão um coração que buscava não as coisas terrenas mas que insistia com ele e falava Filho, em tudo que você for pedir não abandones a sabedoria não deixe de buscar ao Senhor Se tu buscares a Deus ele não te rejeitará Se tu rejeitares a Deus ele irá te rejeitar Portanto, filho busque em tempo todo ao Senhor Essa era a palavra de Davi a Salomão e ele realmente absorve aquilo de seu pai E no momento a qual nós estamos às vezes passando por alguma dificuldade ou por algum momento de transição na nossa vida e é o momento de transição que Salomão vinha passando seria, ele não era mais a promessa de rei ele seria naquele dia o rei ele está de frente para o maior poder que é Deus Imagina só porque às vezes nós entramos num altar para ministrar uma palavra e ficamos tão nervosos Imagine você diante do próprio Deus mas aquilo que estava cheio no seu coração e Davi fala para ele quando você for expedir pede de todo o seu coração porque esse Deus ele sonda e esquadrinha o coração então se você falar alguma coisa que não estiver dentro dele você não vai obter porque ele sonda lá dentro então Davi deixa um legado para Salomão durante o decorrer dos anos durante todo o decorrer dos anos gerando em Salomão Salomão foi plantando aquilo no seu coração e esse é o texto que nós queremos conversar o que estamos gerando, pastor? fala para a gente aí tema tema tremendo, né? tema tremendo assim, bispo eu acho que é muito tremendo quando nós conseguimos pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa realidade de vida enquanto você ministrava eu estava olhando o que estamos gerando o próprio nome já diz geração algo geracional queria ter assim um momento assim da gente fazer uma reflexão pessoal porque nesse momento que a gente está vivendo de pandemia o desejo do meu coração é que a igreja ela possa estar focada nela mesmo segundo crônicas capítulo 20 quando os amonitas os do monte seí vieram contra Josafá ele foi orar e ele proclamou um jejum ele se pôs de pé ele foi orar ele falou assim senhor em nós não há força e nós não sabemos o que fazer mas os nossos olhos estão postos em ti e a bíblia diz que o espírito do senhor ele veio sobre Jásiel e disse assim atentais ó Israel e tu ó rei Josafá essa peleja ela não é tua ela não é vossa mas de Deus o que que hoje eu tenho entendido a igreja ela precisa de pelejar peleja que é dela porque deixar Deus pelejar peleja que é dele então qual é o meu temor é a igreja querer pelejar peleja de Deus e por sua vez deixar de pelejar peleja que é dela então é o meu medo hoje ou não vou falar o meu medo assim o que que nós devemos ficar focados não é na peleja que o senhor já está pelejando amém glória a Deus por isso mas é olhar a peleja que eu Everaldo tem que pelejar aquela que você tem que pelejar porque eu não posso abrir mão da minha peleja para poder pelejar a peleja que é de Deus então hoje a gente vê muita questão gente pelo Brasil gente pelo congresso gente pelo senado e gente pelo STF enfim nós precisamos de verdadeiramente hoje nós estamos em casa eu acho que é hora da gente olhar para a nossa geração a gente olhar para a nossa casa olhar para a nossa família né o que eu estou gerando porque quando a gente pensa em gerar muitas vezes a gente está pensando assim o que que eu estou gerando nos meus filhos não o que eu consigo gerar no meu filho é a partir daquilo que eu estou gerando em mim é isso aí é isso aí o que que aconteceu em Mateus 16 quando Jesus perguntou para os discípulos quem dizem o povo que eu sou alguns dizem que tu és João Batista outros dizem que tu és Elias ou algum dos outros profetas eu acho que naquela hora Jesus pensou assim é lá fora ninguém entendeu nada mas já que eu perdi fora vamos ver se eu consigo encontrar algo dentro aí ele olha para os discípulos e fala assim e vocês quem vocês dizem que eu sou aí Pedro levanta e diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo naquele momento Jesus fala assim olha não foi carne nem sangue que tu revelou mas o meu pai que está nos céus porém eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja então olha o que Jesus disse Pedro a palavra pedra no original mostra a firmeza de espírito que Pedro se tornou por causa da revelação que ele teve do Cristo uma uma revelação do pai de quem era o filho o Cristo então quando ele teve essa revelação automaticamente o espírito dele criou uma firmeza e naquela hora Jesus disse assim agora sim eu tenho o fundamento para poder começar a construir a partir dessa firmeza que eu encontrei em Pedro então se a gente for olhar hoje sobre gerações o que que Cristo quer ele quer encontrar uma firmeza no Everaldo a partir de uma revelação do Cristo dada pelo pai para que Deus possa edificar a partir dali é isso então meu bispo inclusive assim olha que texto que é tremendo esses dias eu tive dando duas aulas sobre batalhas na realidade três duas para a igreja Rio de Vida em Águas Claras e uma para a casa do pai gravei para que pudesse ser transmitido falando sobre batalha espiritual eu acho que qual é a grande chave de Deus para esses dias êxodo capítulo 20 versículo 5 a palavra do Senhor diz assim não as adorarás quer abrir aí vamos lá êxodo 20 versículo 5 pode não as adorarás nem lhes darás cultos por quê porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos fantástico coisa linda meu bispo sim a Bíblia a Bíblia por si só ela fala sabe mas assim olha deixa eu falar algo o que que eu tô gerando né assim por exemplo eu hoje eu sou pai e também avô então os meus filhos eles já estão todos no caminho do Senhor eu agora eu já tô trabalhando pra minha segunda geração pras minhas netas então esse trabalho é o que eu estou gerando né você falou sobre legado legado é diferente de herança porque herança é aquilo que eu deixo para os meus filhos agora legado é aquilo que eu deixo dentro deles que é o que Davi deixou em Salomão e justamente o texto que você leu agora olha o que que a Bíblia diz não as adorarás nem lhes darás cultos porque porque eu sou o teu Deus primeira coisa que a gente tem que gerar para os nossos filhos para os nossos netos para a igreja é que nós quem é o meu Deus quem é o meu Deus o Senhor ele é o meu Deus e ele é um Deus zeloso agora olha o que que a Bíblia diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a ele então é assim um exemplo Deus Deus encontrou algo que aborrecia a ele no meu avô e um dia de alguma forma Deus parou para ele e falou olha eu estou visitando a tua iniquidade vamos resolver isso meu avô falou não 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 quero a iniquidade o pecado que aborrecia a Deus que o meu avô praticava o meu pai praticou algum dia de alguma forma Deus visitou vamos gerar algo novo não não quis a iniquidade do meu pai me pegou qual é o meu trabalho hoje é justamente entender que Deus está visitando a iniquidade da minha terceira e quarta geração que aborreceu a ele então qual é o meu papel hoje é poder trazer o Cristo adorar o Senhor deixar Cristo mudar os fundamentos os valores o meu caráter para que os meus filhos não não sejam visitados pela iniquidade que eu pratiquei meus filhos não ser visitados por ela mas que eles encontrem o que a misericórdia até mil gerações então o que eu estou gerando para os meus filhos e para os meus netos é misericórdia ou é juízo de Deus qual vai ser o nível de visitação nos meus filhos nos meus netos é de graça é de amor é de misericórdia é de fundamentos que não aborrecem a Deus mas que guardam os mandamentos maravilha Deus nos parou esses dias bispo para poder fazer uma sondagem quando a gente compra um terreno que a gente vai construir um lote a primeira coisa que a gente faz é uma sondagem daquela terra para poder avaliar qual é a profundidade dos fundamentos eu creio que Deus ele está tirando uma sondagem então assim eu quero deixar uma palavra para nós porque essa palavra não é para quem está nos ouvindo é a partir de mim a pergunta é a gente precisa de olhar como que nós estamos será que nós estamos nós somos uma geração que aborrece a Deus que o Senhor está visitando a nossa iniquidade e hoje Deus está nos dando uma chave ou eu viro ela para que Deus venha com juízo ou eu estou virando essa chave para que Deus venha com misericórdia porque essa é a realidade então a partir do momento que eu aceito na minha vida a mudança de fundamento aonde eu deixo o Senhor me visitar aonde ele vem remir as minhas iniquidades que vieram das minhas gerações do meu pai do meu avô do meu bisavô e do meu tataravô primeira geração pai segunda avô terceira bisavô e quarta tataravô aí fala por que que não olha mais gerações pra cima primeiro porque pra cima a gente provavelmente não teve contato o máximo que a gente teve contato foi bisavô por que não mais pra cima porque se o bisavô o avô e o pai praticou lá pra cima certamente praticou porque a iniquidade ela vem andando de geração em geração é verdade é muito muito comum a gente ver o avô bebeu o pai bebeu o filho bebeu e se eu não decido romper com a bebida na minha vida o meu filho bebe o meu neto bebe porque a iniquidade ela não foi remida o divórcio veio do avô veio pro pai tá querendo me pegar ou eu rompo com essa iniquidade pelo sangue do cordeiro ou ela vai pegar meus filhos até que Deus entre na geração do meu filho e fale e aí vamos resolver essa iniquidade até que Deus encontre um que fale ei senhor eu eu quero de fato né é o que Jesus disse ele disse assim ó se o grão de trigo caiu na terra não morrer não fica ele só mas se morrer esse dá muito fruto então qual é a única chance da gente gerar uma frutificação bíblica do coração de Deus na vida dos nossos filhos e dos nossos netos é a gente morrendo e hoje né a gente tem essa oportunidade de entender e eu creio que isso é até uma pergunta o que nós estamos fazendo nesses dias de quarentena nós estamos de fato em um relacionamento com o senhor para que a gente possa de fato amar o senhor e guardar os mandamentos dele ou nós só estamos esperando um decreto para que eu possa sair de porta a fora do mesmo jeito com as minhas iniquidades com as minhas mazelas com o meu pecado com as minhas práticas que desagradam a Deus então essa pergunta ela é muito pessoal o que nós estamos gerando é muito individual é para cada um se perguntar nesses termos que o senhor colocou vamos pegar um uma coisinha simples Abraão lá em Gênesis Gênesis 12 vai para uma terra e ele fica com medo naquela terra e ele fala para sua esposa falar que era irmã dele sim passa-se os anos lembrando que Isaac não era nascido ainda era uma promessa quando isso acontece a primeira vez passa-se os anos Isaac está na terra em meio a uma dificuldade Isaac faz o que? a mesma coisa que seu pai fala para a esposa Rebeca fala que você é minha irmã sim mas o que que isso tem a ver? tem a ver e eu tenho o ato de dizer que aquilo que nós praticamos mesmo que os nossos filhos ou os nossos netos não estejam participando conosco não coloque o pé junto com a gente um dia eles colocarão por conta dessa palavra que o senhor leu porque aquilo que eu transgredi também alcançará a eles ah mas eles podem quebrar podem podem e muitos quebram mas o que nós estamos gerando eu entendi muito bem o que o senhor quis dizer e concordo plenamente é isso porque não gerarmos algo bom para eles por exemplo o senhor começou a sua vida junto com a pastora Patrícia não sei se recebeu uma herança de uma casa de algo assim e aí se não recebeu nada começou do zero e até construir demorou a construir algo na sua vida sim aí cria no seu coração e fala eu vou nós vamos construir amor para deixarmos uma herança para que dos nossos filhos eles comecem da onde paramos sim e aí é que eu entendo porque nós não podemos o que devemos fazer e o que eu entendo que eu quero fazer o que eu tenho buscado fazer é morrer no meu eu para gerar em mim essa mudança para que os meus filhos recebam a bênção que está sobre a minha vida exatamente e aí eles possam progredir eles não guerrearão o que eu vou guerrear porque você vê que Abraão foge dessa guerra e cria uma mentira Isaac então teve que guerrear a mesma guerra Davi entra numa guerra mata faz isso aquilo faz várias coisas e não pode construir o templo mas seu filho Salomão não precisou de guerrear sua guerra porque ele o instruiu a quebrar isso a ter a sabedoria então o filho você terá mãos limpas ele facilita o trabalho e aí ele começa você vai pedir sabedoria você não vai pedir força você não precisa pedir dinheiro você não precisa pedir nada e ele começa a juntar toda a herança para deixar junto com o legado ele gera um rei Davi gera uma próxima geração que iria reinar e ele já tinha errado com os outros mas em Salomão ele busca e faz aquilo que tem que ser feito o senhor ia falar pode falar esses dias eu estava dentro de uma dessas aulas eu toquei nesse tópico e um dos alunos online ele virou e falou assim pois é pastor o meu pai morreu de alcoolismo e eu tenho um ano que eu me converti e eu estou lutando para vencer o alcoolismo eu falei meu irmão se você ficar posicionado e vencer o alcoolismo os seus filhos não vão beber e eu ainda falei se você fizer só isso né que é o que a gente acha pouco eu falei assim mas se você vencer isso você já vai ajudar muito a sua igreja e o reino de Deus se cada um de nós em Atos capítulo 2 quando a Bíblia diz assim ó e cada um né partiu o pão de casa em casa o problema foi que a gente pegou na cabeça e colocou isso como estratégia de estrutura de igreja a gente pensa numa célula um líder na casa do outro liderando mas pra mim esse de casa em casa é que quando eu me convertia eu partia o pão eu ensinava eu era o pastor dentro da minha casa então cada um voltava pra sua casa então não tinha uma terceirização sacerdotal então cada um era ali gerava pros filhos os filhos bispo olha se a gente conseguir isso é os filhos olharem e falarem assim ó papai a minha referência de homem de Deus e de pastor não é o pastor Everaldo não é o bispo Júnior é o senhor então se maravilha se eu tenho uma dúvida papai eu pergunto pro senhor se eu tenho uma pergunta bíblica se eu quero um aconselhamento eu procuro meu pai dentro de casa então isso é a estrutura agora o problema é que o que a gente fez a gente pegou colocou aqui como estrutura da igreja agora eu como líder eu vou liderar na casa do outro eu vou liderar a família do outro e muitas vezes nem a minha casa tá pronta é como o apóstolo Paulo é como o apóstolo Paulo deixa que ele fala que aquele que vence o campo missionário chamado família ele pode pregar em qualquer lugar do mundo é isso aí bispo olha como como essa conversa ela é bíblica e ela é do céu o Brasil tem uma palavra que aqui é um celeiro de missionários sim o que que é um celeiro celeiro é onde onde se é guardado mas não é pro tempo de fartura é pro tempo de escassez escassez então se nós olharmos o que que nós vamos precisar por que que por que que Deus olhar pela agenda de Deus por que que Deus parou a gente pra gente ficar nos lares por que parou pra gente ficar em casa aqui agora não tem ah porque eu vou fazer hora extra ah porque eu vou passar ali e vou falar com o fulano porque ah não cara chegar em casa agora é ruim não amanhece o dia café da manhã almoço lanche janta todo mundo em família todo mundo por que porque Deus está trabalhando essas estruturas e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos guardam os meus mandamentos quando a bíblia fala de tesouro ele não fala do tesouro propriamente dito a palavra ali no original é tesouros fala de um depósito aonde está o teu coração ali estará também o teu tesouro teu tesouro aonde Deus pode colocar mandamentos ali dentro qual é a maior herança qual é o maior legado que nós podemos deixar é que os nossos filhos entendam que a palavra do Senhor é a maior herança o bem pode faltar mas Cristo ele nunca vai faltar do bispo é isso aí o que nós vemos que Salomão diz que quando eu era pequeno ouvia de seu pai era simplesmente isso quando eu era menino ainda muito pequeno filho único de meus pais e muito especial para minha mãe meu querido pai me ensinava dizendo retém em teu coração as minhas palavras obedece as minhas ordenanças e viverás feliz busca a sabedoria procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca tampouco delas te afaste não abandones a sabedoria e ela protegerá qual era as palavras que estavam na boca de Davi um homem segundo o coração de Deus se não a palavra do Senhor sim eu tive hoje conversando com um irmão no Jardim Gá pastor José pastor Zezinho para os que conhecem da Batista do Caminho nós estávamos olhando um terreno para um trabalho missionário e quando eu adentrei lá no Jardim Gá com ele os filhos dele estão fazendo uma campanha essa semana para uma família que perdeu tudo entraram na casa deles lá em Plonautina amarraram o homem o marido o chefe da família levaram tudo que eles tinham então essa semana foi de correria aqui um conseguiu uma cama outro conseguiu a geladeira fogão e o pastor Zezinho arrumou a casa para eles e a família está instalada buscando se reconstruir ele é um pedreiro vamos tentar arrumar alguma coisa para ele fazer e os filhos dele correram atrás e buscando tudo doações e tudo isso e ao estarmos lá no Jardim Gá com ele ele falando sobre como começou aquela missão ele comprou três terrenos ia desistir um dia fazendo uma viagem houve um acidente e Deus colocou no coração dele que todos ficaram vivos que era justamente para trabalhar naquele lugar e os filhos eram pequenos e a gente vinha conversando e ele assim graças a Deus pastor ele falou para mim que meus filhos entendem assim do mesmo jeito que eu e minha esposa e eles nunca se preocuparam em doar as coisas de casa eles sempre ajudam eu falei irmão mas não tem como ser diferente meu pastor é verdade o senhor plantou isso no coração desses dois meninos a vida inteira então todas as vezes que eles se deparam com uma situação dessa isso está dentro do coração deles o senhor gerou algo no coração deles que ninguém vai conseguir mudar eles vão praticar isso não com uma obrigação mas eles vão praticar porque dentro deles está escrito na tábua do coração deles que quando eles verem um necessitado eles precisam ajudar porque foi gerado na vida do pai o pai não mandava fazer o pai sempre fez sim gerou no pai do pai você falando aí eu lembrando aqui do meu começo quando eu me converti 1992 eu participava de vigílias lá no caique do núcleo bandeirante com o pastor Ime com o bispo Bené né e era muito interessante porque eu e Patrícia a gente com os três filhos a gente levava carrinho levava cobertor levava colchão empacotava nunca os nossos filhos foram um empecilho pra falar olha hoje eu não vou na igreja a nossa rotina era assim segunda e terça curso de obreiro quarta grupo familiar quinta tinha culto sexta geralmente era uma vigília aí o sábado a gente dava uma descansada domingo já era culto nunca tivemos dificuldade e aí as pessoas às vezes bispo elas perguntam assim poxa mas por que que poxa aquele filho do pastor todo engajado é porque ele tá olhando o fruto mas ele ele precisa de perguntar pastor o que que você fez qual foi o nível de semeadura nunca foi empecilho nunca paramos e ele porque se o gerar esse gerar ele tem as facetas porque eu posso gerar ministrando uma palavra eu posso gerar dando um aconselhamento mas tem algo que mais consegue ganhar o coração deles é quando ele vê o pai na prática ensina a criança no no caminho no caminho ele tá dentro ele tá dentro do caminho então hoje por isso que o pastor Jusceli ele sempre fala assim hoje nós não precisamos de pregadores pregadores nós já temos o que nós precisamos hoje é de referência isso aí a referência é que vai gerar o próximo é isso aí não tenha dúvida não tenho não tenho o que o que estou gerando vamos colocar assim o que eu estou gerando porque se nós queremos uma sociedade forte se nós queremos uma nação diferente uma nação mudada nós eu vou mudar a palavra nós eu eu preciso de gerar uma coisa que eu busco há muito tempo é que por exemplo os meus filhos e André Giovanna Gabriel eles não vão demonstrar no crescimento deles o meu fruto como pais fruto vai ser quando eles forem pais sim agora eu estou para ser avô também como o senhor eu estou chegando no seu time é verdade seja bem-vindo e a maneira que ela criar o filho vai responder se ela buscou aquilo que eu fiz com ela se ela teve isso como a base de referência que é o que o senhor falou sobre não esperarmos que terceiros sejam a referência da nossa casa justamente então a partir do momento que o seu filho ele busca criar os filhos dele da maneira que o senhor os criou quer dizer que o seu legado foi bom com ele ele está buscando meu pai fazia dessa maneira o meu pai fazia assim e aí ele vai trabalhar e isso nós estamos falando como pessoas como seres humanos como no mundo neste mundo e agora eu quero buscar também para o lado da palavra que se mistura que está tudo junto o que eu estou gerando como ministério na vida dos meus filhos porque qual é a igreja que eu estou gerando para amanhã qual é a igreja que eu estou gerando porque os conceitos que eu estou colocando agora vão gerar nos meus filhos a próxima igreja qual é a próxima igreja é uma igreja que ajuda porque Cristo nos deu essa referência ele chegou e tudo estava errado então ele podia chegar e fazer como nós pais fazemos muitas vezes ao invés de gerarmos uma nova cultura sentarmos e ficarmos falando mal da atual cultura nós vamos gerar o que? uma igreja reclamona uma igreja que não busca fazer algo diferente então eu entendo e tenho buscado para minha vida gerar na minha vida a mudança que eu quero para a próxima igreja porque sendo eu essa mudança aqueles que estão comigo vão praticar isso lá na frente então eles podem influenciar toda uma geração toda uma geração essa é sim qual é eu fico olhando assim a gente pudesse tirar uma amostra da nossa geração o texto que eu tinha separado aqui era Mateus 7 de 24 a 27 é um texto muito conhecido e a gente só vai ver o tipo qual é o a essência da nossa geração porque o versículo 24 fala assim todo aquele pois que ouve essas minhas faladas e as pratica a pratica meu bispo como como a gente hoje uma geração pilhada 24 horas N coisas para fazer como que eu paro para falar para falar para um pouquinho ouve ouve para ouve essas minhas palavras e a pratica ouvindo eu sei que a grande maioria está ouvindo o negócio é praticar porque muitas vezes quando a palavra ela entra no meu ouvido ela é boa mas quando ela alcança o meu coração porque porque quando eu ouço ela toca o meu coração é a hora que a palavra fala assim agora você tem que praticar agora você vai ter que mudar o seu hábito a sua rotina você vai ter que mudar o seu caráter o jeito de falar com a sua esposa com o seu marido com o seu filho você vai é isso aí agora sim ela fala assim quem ouve e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha a casa não é parede tijolo não não é família a minha família como que eu aonde qual foi o fundamento sobre a rocha o fundamento eu coloquei a minha família agora o versículo 25 fala assim e caiu a chuva transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa ela não caiu porque o fundamento dele era a rocha então o que que acontece nós só vamos entender qual é a geração que está se levantando é quando o sol sair a chuva cair os rios transbordarem e o vento der de ímpeto vai ser os níveis escreve escreve o que eu estou te falando o dia que os ventos derem de ímpeto contra a nossa casa é que a gente vai ver porque as batalhas que nós enfrentaremos e já estamos enfrentando como família não vem para nos matar ou para nos derrubar mas vem somente para revelar os fundamentos isso aí então se eu ouço e eu não pratico se eu vou de culto em culto mas eu não pratico eu não tenho uma mudança eu vou ser comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia na hora que vier o vento der de ímpeto essa casa vai cair então essa é a pergunta eu creio que hoje nós precisamos de edificar famílias que vão ouvir a palavra e que vão praticar a palavra que vão de fato aceitar os desafios a mudança a mudança do caráter eu vou andar segundo a palavra eu vou obedecer a palavra o meu namoro vai ser igual a palavra o meu casamento vai ser igual a palavra a minha vida financeira vai ser igual a palavra eu vou submeter eu vou submeter a minha vida a palavra de Deus é o que as nossas reuniões aí da missão centro-oeste é o alinhamento isso aí é o alinhamento é o que nós precisamos hoje é de um alinhamento o que Deus está fazendo conosco nesses dias bispo e os irmãos que estão nos acompanhando o que Deus está parando para fazer nesses dias é alinhando porque os dias maus eles virão Efésios 6 capítulo 10 e diante mas tomai revestido da armadura de Deus para resistir o dia mal o dia mal então o que Deus está querendo preparar sua noiva é para esse dia mal eu poder permanecer eu deixar minha família de pé eu deixar os meus filhos de pé para que a gente possa resistir e o que é que ele vai nos fazer é essa revelação essa a palavra escrita o Espírito Santo pega coloca a vida nela e planta dentro do meu Espírito e aqui dentro se torna como uma rocha como ele fez com Pedro a tal ponto do Senhor falar Everaldo agora sobre esta pedra que a palavra que a revelação gerou na sua vida a partir de agora Everaldo eu vou edificar uma igreja onde as portas do inferno não vão prevalecer nós podemos liberar os nossos filhos para as faculdades podemos liberar para a escola porque o conteúdo pedófilo não vai prevalecer sobre a vida dele ele vai poder pregar ele vai poder ser um evangelista dentro da faculdade e não militante então é isso que nós precisamos para esses dias essa igreja que o Senhor está levantando para esses dias eu creio nisso aí o Senhor falou sobre Deus em momentos assim ele vê o que está dentro do nosso coração e me remeteu a Deuteronomio 8 2 traz e sempre vive em tua memória Deus falando ao povo a maneira como em Havé o teu Deus te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para te tornar humilde e provar-te a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não todo o tempo a qual o povo passou no deserto então ali Deus não estava levando eles ao deserto para matá-los mas sim para revelar aquilo que estava dentro de cada coração e dali então nasceu uma geração que serviria ao Senhor dali então então ele começa a limpar a expurgar o que está de ruim dentro ali para que a nova geração viesse mudada esse é o fato eu creio que esses dias o clamor de Deus esses dias é arrependei-vos isso arrependei-vos é isso que a gente tem que buscar arrependimento mudança mudança de vida né a gente tem que esse é o momento do arrependimento e eu creio que foi isso que Davi falou para Salomão olha eu não vou poder então já me arrependi já busquei a mudança porém não vou poder construir o tempo então você vai do arrependimento então eu tenho buscado na minha casa o arrependimento da minha vida o conserto em mim para que meus filhos não sejam atingidos por isso e essa geração parta em busca de algo muito maior indo muito além do que nós podemos ir né e fica isso para todos que estão nos assistindo é algo que eu quero deixar para cada um é analise-se o homem a si mesmo veja quais são os seus bons e maus caminhos e gaste zero por cento de energia em tentar mudar o outro porque quando você tenta mudar o outro você só se cansa se fadiga e não pode entrou aí minha primalina aqui que vai estar com a gente daqui a duas sexta-feira revista cantora lá de minas uma hora eu trazer ela para cá para o senhor levar ela na casa do pai amém vai ser alegria e eu preciso de mudar o que está em mim então é hora de nós entrarmos a gente conversando semana passada estivemos com o pastor João Paulo aqui o senhor que teve presente ali e logo após um amigo falou comigo assim eu não vejo que Deus iria matar pessoas para colocar a gente numa situação dessa e para poder mover uma uma mudança nos crentes Deus ele nunca vai colocar situações para matar pessoas mas ele vai aproveitar de todas as situações para trazer a gente a um pensamento é o momento que Deus está nós estamos vivendo um momento de confinamento e há um momento melhor para você olhar e aí eu até coloquei esse pastor João Paulo nós começamos a aclamar tanto de dentro para fora de dentro para fora de dentro para fora está aí está aí o resultado Deus ouviu e acreditou vocês querem vocês querem queimar de dentro para fora vocês vão queimar de dentro para fora de dentro da casa de vocês para fora Salmo 127 diz assim se o senhor não edificar a casa em vão trabalha os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela o que vem em primeiro lugar é a família se o senhor não edificar a família depois que vem a cidade o problema nosso é que muitas vezes a gente quer primeiro guardar a cidade sem primeiro edificar a nossa casa a base para a gente conquistar a cidade ela está na nossa família né como dizem aí nenhum sucesso né fora de casa recompensa um fracasso no lar então hoje nós precisamos de edificar as nossas casas edificar as nossas famílias edificar dentro da gente então esse é um grande desafio conversando com o pastor Jusceli esses dias ele falando assim ó Everaldo todo mundo está preocupado em o que que eu estou esperando do futuro e o futuro está esperando assim qual é o Everaldo que vem aí muito bom o futuro também está esperando e vendo o que que vai vindo todo mundo esperando o que que vai ser do futuro e o futuro está falando cara qual é o Jusceli que vem aí qual é o Everaldo que vem aí cara sim olha eu 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 quero ser aquele eu quero ser alguém que que responde para o que Deus está fazendo nesses dias esse é o nosso desafio eu e minha casa eu e minha casa nós vamos responder para Deus como como fez Eucana Ana e Samuel como Ana fez a mulher na Bíblia representa a igreja uma tipificação Ana falou assim no versículo 12 Senhor se o Senhor lembrares de mim da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão eu devolverei por todos os dias da sua vida e na sua cabeça não passará navalha cara como eu amo isso tem mais de dois anos que eu ando ministrando sobre o primeiro Samuel cara Ana falou assim ó Senhor eu não tenho um filho mas se o Senhor me der eu vou entregar o meu filho ao Senhor usa ele e outro detalhe ele não vai passar navalha na cabeça a navalha na cabeça era uma das características do Nazireu ele não bebia vinho não tocava em coisas mortas e ele não passava navalha na cabeça era uma consagração a Deus nós como pais nós estamos consagrando né agora quando ele viu Ana orando cheio do Espírito Santo falou essa mulher está embriagada ela falou assim ó não meu Senhor eu não bebi nem vinho e nem bebida forte ela não bebeu vinho nem bebida forte e entregou pra Deus um filho que não passava navalha na cabeça sabe o que isso significa meu Bispo que somente pais consagrados podem entregar filhos para serem consagrados a Deus amém amém gerar em nós um Espírito reto um ser que adora a esse Deus como a palavra que o senhor leu aqui no começo que não divide a sua adoração para que assim os seus filhos também vivenciem isso e comecem a gerar também a próxima geração a próxima geração através deles nós estamos entrando nos últimos minutos para a gente orar pastor Alexandre está com a gente aí é benção já está o foguinho aí eita aí é fogo faltou só tocar aquele berrante aí agora é benção e assim essa é a palavra que eu tiro dessa nossa live gerar em nós para que os nossos filhos vejam gerem neles e assim sucessivamente nós estaremos gerando uma nova geração que adora o senhor eu quero finalizar dizendo para o senhor que eu não mais quero ouvir aquilo que as pessoas falavam lá atrás antigamente a igreja no tempo do meu pai é que era bom se eu recordo que a igreja no tempo dos antepassados que era bom é porque eu não estou sendo uma boa igreja sim e gerarei uma pior ainda a frente é com a minha reclamação então mudar em mim para gerar o novo para que a próxima seja melhor do que eu é não tem outra meu bispo nós estamos vivendo dias como primeira Samuel Eucana Ana Samuel Eucana era aquele sacerdote que gente hoje nós vamos para a igreja nós vamos adorar dava porção para Ana para Penina para os filhos para as filhas sacrificava adorava e sacrificava não é tempo de adoração somente Eucana adorava e sacrificava Ana Ana falou Deus o meu se o senhor me der um filho eu te dou ele eu te dou um sacerdote fiel eu acho que é hora da gente servir a Deus não apenas com o serviço das nossas mãos é tempo da gente entregar o nosso tudo para Deus entregar os nossos filhos dizer Senhor faz deles missionários eu tenho um filho aqui um que é pastor que é o pastor Bruno né tempo integral tem o outro que é funcionário público né mas que também é ministro na casa de Deus assim Senhor usa os nossos filhos é como diz o Salmo 127 né como flechas nas mãos do guerreiro feliz feliz aquele que enche a sua aljava né então se é tempo da gente lançar os nossos filhos criar filhos não para vencer no mundo né mas para vencer vai cair 20 segundos esse restante ora para a gente aí amém pastor vai entrou aí vou trazer ele também amém abençoa cada vida cada família Senhor que essa palavra que nós conversamos a respeito dela entre no coração de cada um e leva no Senhor ao centro da tua vontade em nome de Jesus amém terça que vem estamos juntos de novo aqui trien trien a a e a trien